A BDA está de volta! Durante 130 dias, não realizamos novas batalhas presenciais e durante todo esse tempo nos reinventamos inúmeras vezes para trazer conteúdos exclusivos para vocês. Ainda não é possível realizar a BDA no formato antigo, com o nosso público na praça, por conta da grande aglomeração. Porém, voltaremos com as batalhas no estúdio da aldeia, com 8 MCs, mais a equipe, com o ambiente controlado, e seguindo o protocolo de higienização com o uso de máscaras, álcool em gel e rimas a capela. O último encontro no QG rendeu batalhas de alto nível. Desse modo, conseguiremos ter batalhas inéditas e prezar pela vida de todos. Não perca a edição 203 da BDA, com transmissão ao vivo na Twitch. É dia 27 agora, na próxima segunda-feira, hein galera? Chega com nós! Eu quero ver, eu quero ver! E aí Obrigado.